Fala aí meu comprador de Jasmine Coin, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Pena que eu não coloquei ela na minha carteira pessoal, pensei várias vezes, olhei supply, olhei de tudo e não coloquei ela na minha carteira no passado, não tô falando de agora não, tô falando do passado mesmo. Eu já tinha feito vídeos para ela aqui no meu canal, ela tá explodindo na alta e vai subir como se não houvesse o amanhã do jeito que tá indo, tá valendo 1 centavo 754, ranking 104, 840 milhões de dólares de market cap, volume 1 bilhão 607 milhões de dólares, que volume comprador brutal, a gente tá falando aí de uma alta histórica de 4 dólares e 79 centavos, vamos ver se isso vai chegar lá, eu acredito que não chegue porque teve aumento aí, o supply foi sendo colocado, então essa alta histórica foi antes de todo o supply, então tem que fazer uma projeção aí, será que ela chega nos 4, 5 bilhões de dólares no futuro? Vai ter uma boa alta se chegar a esse patamar de valor, então vamos ficar de olho quanto a isso, tá? A gente tem aí 27 mil até o topo histórico, nos últimos 7 dias subiu 181%, nas últimas 24 horas 41%, nos últimos 14 dias 231%, nos últimos 200 dias 367% é alta, sobre alta, acima da alta, com muita alta. Eu sou Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, se o semanal rompeu o caixote que a gente tinha, tá desgovernado a alta, o direcional rompeu médias móveis, rompeu tudo, o direcional são esses, essa região de topo aqui, o que me parece ela vai tentar buscar os 3 centavos, tá? Ah, Raul Mário, mas já subiu muito, daí pra cima dá quantos porcento? A gente ainda tem aí, até chegar nesses topos aqui, uns 113%, tá? E aí começa a região de briga brutal da Jasmine, aí ela pode formar um caixote gigantesco. O caixote de acumulação aqui, ela rompeu e foi embora. Não dá pra precificar essa alta, por quê? Porque se você pegar os padrões de Fibonacci, ela já rompeu todos eles, tanto no diário quanto no semanal. Veja, se eu esticar o gráfico pra gente ver os candles de forma maior, como tá se projetando agora, a gente vai ver aqui, ó, essa projeção aqui, ó. Olha que loucura. Não tem mais Fibonacci pra cima, ela já bateu no 361.8 de Fibo. É normal? Acontece muito no mundo do cripto. Pode acontecer um pivô maior ainda? Pode, ela pode romper o 4.23 de Fibo? Pode. Só que, cara, vai projetar o que mais pra cima disso aí? Não tem como, é sobrecompra total, tá? Então isso aqui tá muito forte na alta, ela tá muito forte na alta. Não dá pra saber quanto ela vai subir mais, tá? Não dá pra precificar isso. A noventimoku, ela explodiu a noventimoku. Tá muito forte. Se você pegar o estocástico, o RSI e o Vortex, por causa dessa forte alta, eles ainda tem espaço pra continuar subindo. Então, você pega os indicadores do diário e do semanal, o diário tem sobrecompra total, tá? Só que enquanto tiver força compradora, se eu tivesse na Jasmine, o que eu faria? Trade Stop. Nada além disso, pessoal. Botaria, estaria com o meu stop aqui. Sinceramente, hoje eu já estaria com o meu stop aqui numa virada da vela, tá? A gente tá falando aí de uma alta, que pra quem tá comprado no centro da acumulação, só hoje tá pegando aí 214%. Eu também realizaria um caraminguá aqui de 50%, botaria 100% do meu capital, mais um lucro no bolso e tentaria uma recompra na média móvel de 8 períodos. Só que aqui a gente tem um problema muito sério. Quanto mais ela pode subir com toda essa força compradora? E aí, é ficar muito difícil de precificar uma criptomoeda que tá em ascensão de alta, tá? Então, a alta aqui é muito forte. O preço vai rompendo todas as barreiras, rompendo banda de Boring, rompendo tudo. Como eu já falei com vocês, a gente tem sobrecompra. Ela explodiu a nuvem de Shimoku, que tava aqui também. Então, a gente tem que ter forte tendência de alta. É muito difícil. Quem tá comprado, tomar uma decisão pra esperar um pullback. Quem não comprou, eu acho loucura comprar nesse topo. Ah, mas pode subir mais? Claro, claro que pode. Mas você vai comprar um topo com mega super compro, sobrecompra, sobretudo. Então, já começa a ficar uma imagem de alta infinita aí da Jasmine. Só quem tá dentro aí vai poder aproveitar o máximo possível dessa alta. Eu sou o Raul Maro, criptomoeda. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi.